O juiz Zapita tem bola rolando, saída do Bahia no primeiro tempo. Lembrando mais uma vez, olha o lançamento pro Fernandão, ele chega, toca por cima, Fernandão! Gol! É do Bahia! É do artilheiro Fernandão! Ele vive um grande momento, Fernandão lançado, condição legal! Luan dava condição, Fernandão chega antes de Michel Alves! O artilheiro tocou por cima e colocou o Bahia na frente! Fernandão! Entre Luan e Renato Silva, antes de Michel Alves! Fernandão faz o primeiro, um para o Bahia! Zero pro Vasco, festa do Fernandão! Sentiu, se esticou, brigou pelo gol! Um a zero, Bahia! Edmilson pede o cruzamento, Alisson se apresenta na entrada da área, Alisson tá pedindo, tem chute por baixo na rede, pelo lado de fora! Tiro de meta apenas para Marcelo Lomba, a tentativa do Pedro Ken! Veja aí, o Pedro Ken bem aberto pela direita, vem pra cima da marcação, passa pelo Tite, finaliza pra fora, não houve desvio! E Rafael, como é que está Paulo Altuari? Principalmente chama a atenção de Renato Silva, segue o lance! Vamos ver primeiro esse ataque do Vasco, tentativa dentro da grande área, pênalti! Pênalti derrubado, Carlos Alberto, pênalti! Tite protesta demais! O juiz entendeu que houve pênalti, houve falta em Carlos Alberto, é pênalti a favor do Vasco! O Lucas Fonseca vai pro árbitro que tá atrás do gol reclamar, Tite continua protestando, cartão amarelo pro Fael, alguma coisadinha? Lógico que não, só o árbitro viu, a gente tá vendo aí que a gente conhece muito, muito bem Carlos Alberto, o Fael foi certinho! Lomba no meio do gol, Carlos Alberto toma muita distância! Pênalti a favor do Vasco, partiu Carlos Alberto, ele contra Lomba, Carlos Alberto bateu! Gol! É do Vasco! Carlos Alberto, empata o jogo! Bateu bem o pênalti, deslocando o Marcelo Lomba, tudo igual! Carlos Alberto de pênalti, um pro Vasco, um pro Bahia, é Dinho! Bateu muito bem, esperou até o último momento o Marcelo Lomba, que não é um bom pecador de pênalti, esperou até o último momento, bateu muito forte no canto direito, e o Marcelo Lomba foi pro lado esquerdo, mas o pênalti realmente não existiu! Carlos Alberto deslocando o Lomba, empatando o jogo em volta redonda, câmera colocada dentro do gol, linda imagem! A festa de Carlos Alberto tá tudo igual! Tem lançamento pra Ríder, condição legal, lá vem Bahia, o ataque é perigoso, o Ríder bateu pro gol! A bola veio em cima do Michel Alves, e sobra do Neto, com espaço pro cruzamento na entrada da pequena área. Acabou insistindo, brigando ali o Lucas Fonseca, lá vem o Fernandão, subiu! Sandro, que jogada, que drible, espetacular, o Jones tem amarelo! Jogada infantil do Jones, que tinha cartão amarelo recebido aos 33 do primeiro tempo, ele levou esse drible, lindo drible, mas no meio campo! Ele tem um amarelo, Edinho! Isso aí, totalmente inocente e falta de experiência, poderia deixar o lance seguir, porque não ia ter perigo nenhum naquele momento. Ele foi até o lance meio do Sandro, sem objetividade nenhuma. O jogador de meio de campo, volante como ele é, tem que evitar esse tipo de jogada, mas tentou, felizmente, ir pra ele ir pro baixo, ele conseguiu expulsar o jogador do Bahia. Bahia faz alteração com o Toró em campo. Carlos Alberto se livrou da marcação, entrou na grande área, ajeitou, bateu pro gol, foi travado. Sobra do Alisson, sobra do Vasco. Mais uma vez aconteceu aquela situação do braço do Carlos Alberto, o Carlos Alberto se protegendo com o braço. Alisson, no cruzamento, na segunda trave, olha o gol! Na trave! Defendeu o Lomba, milagre de Marcelo Lomba! Uma defesa espetacular de puro reflexo de Marcelo Lomba. André, na trave! Depois da finalização do Edmilson, André, trave! Veja o reflexo do Lomba, esticando o braço esquerdo, o Edmilson tava a poucos centímetros dele. Alisson, passou na boa pelo Jussandro, tentou o cruzamento, Daxon! Acreditou! Tentou um golaço, Daxon! Sport TV, o canal campeão! Saiu jogando mal o Bahia, Tiaguinho com a bola dominada, entrou na grande área, bateu pro gol, Marcelo Lomba defendeu. Wendel Chamou na entrada da área, é o sim, bateu, passou perto! Ele não pegou legal na bola, mas ela veio numa curva incrível! Pegou com meio, um pouquinho de segurança, ele não se ajeitou bem. E o Lomba não acreditou, quando ele viu a bola estava pra entrar, sorte que não teve o endereço certo, porque ia pegar o Marcelo Lomba desprevenido ali. A bola veio girando, girando, saltou o Lomba, a bola saiu. Tite ganha tempo, o Bahia parece muito satisfeito com esse 1x1, termina o jogo aqui em Volta Redonda. Depois de vencer o Atlético, o Vasco empata. Depois de vencer Internacional e Botafogo, o Bahia com 1x10 do segundo tempo consegue um bom empate.